Você já tem batida Tem tantas portas Mas não encontrou respostas Para o que você precisa Você já tem derramado o seu pranto Tem lutado a dor distante Mas não encontrou ainda Alguém que possa lhe estender a mão E te abraçar meu irmão E dizer contigo comigo Jesus hoje me manda lhe dizer Não é pra se entristecer Porque ele está contigo Amigo ainda existe solução Deus vai estender a mão Te mostrando uma saída Amigo estou aqui pra te dizer Deus vai lutar por você E vai mudar a sua vida Você já tem batida Dei tantas portas Mas não encontrou respostas Para o que você precisa Você já tem derramado o seu pranto Tem lutado a dor distante Mas não encontrou ainda Alguém que possa lhe estender a mão E te abraça meu irmão E dizer contigo comigo Jesus hoje me manda lhe dizer Não é pra se entristecer Porque ele está contigo Porque ele está contigo Amigo ainda existe solução Deus vai estender a mão Te mostrando uma saída Amigo estou aqui pra te dizer Deus vai lutar por você Vai mudar a sua vida Amigo, ainda existe solução Deus vai estender a mão Te mostrando uma saída Amigo, estou aqui pra te dizer Eu quero lutar por você Vai mudar a sua vida Amigo, estou aqui pra te dizer